Esse é o W.M. Félix e Pó Me deu vontade de transar, eu vou ligar pra ela O que eu adoro é socar na bucetinha dela Porque só ela sabe o jeito que eu gosto Ela rebola, cê tem que ficar gostoso Profissional no que faz, essa mina é sagaz Pode ir bem pra caralho Então pode sentar, do N do B sentar Não pode começar os trabalhos Tira a calcinha devagar e vem me fazer um favorzinho Cê tá forte, pode sentar em cima de mim Tira a calcinha devagar e vem me fazer um favorzinho Cê tá forte, pode sentar em cima de mim Com a xerequinha tu desce, rebolando aquece, joga a bunda pro chefe e se solta Você tem cara de santa, mas no fundo é piranha, a aparência engana e é foda É foda, é foda, é foda Isso aqui é WM Félix pra caralho Me deu vontade de transar, eu vou ligar pra ela Pra que eu adoro, é socar na bucetinha dela Porque só ela sabe o jeito que eu gosto Ela rebola, cê tem que ficar gostoso Profissional no que faz, essa mina é sagaz Pode bem pra caralho Então pode sentar, do N do B sentar Não pode começar os trabalhos Tira a calcinha devagarinho, vem me faz um favozinho Cê tá forte, pode sentar em cima de mim Faz xerequinha tu desce, rebolando aquece, joga a bunda pro chef e se solta Você tem cara de santa, mas no fundo é piranha A aparência engana e é foda É foda É foda É foda